Olá pessoal, eu sou Djalilda Ferreira, mãe da Marina e hoje eu vou fazer para vocês uma receita de pé de moleque que é um espetáculo. Só rapadura e amendoim. Vem comigo! Pessoal, eu piquei uma rapadura, ela tem 750 gramas e eu vou colocar um pouquinho de água aqui, olha só, só para cobrir, só para tampar o fundo da panela mesmo. Eu não coloco muita água, só para ajudar a derreter a rapadura. Põe esse pouquinho de água, tampa a panela, daqui a pouco eu venho cá e mexo um pouquinho. Olha só pessoal, é só a gente vir aqui, mexe um pouquinho aqui, derrete rapidinho. Pode apertar a rapadura aqui, que assim é mais fácil dela derreter. Colocar pouquinho água é bom por isso, porque o pé de moleque fica tão rápido. E eu não coloco leite, não coloco nada e eu te garanto que esse pé de moleque fica gostou demais. Quem come, quer comer de novo. Fica na lembrança, vou tampar e vou esperar derreter mais um pouquinho. Ou se vocês quiserem, pode deixar aí destampado também, mas eu tampo porque anda mais rápido. Olha pessoal, eu acho que já está na hora. Para a gente saber se está no ponto, a gente faz assim, põe um pouquinho do melado aqui na água. Se der a puxa, pode colocar até menos do que isso. Deu a puxa, já está na hora. Vamos desligar isso aqui. Eu vou colocar, aqui tem 750 gramas de amendoim. Vamos ver se é isso tudo mesmo. Eu gosto bastante de amendoim, amendoim torrado. Eu acho que nem precisa disso tudo não, sobrou. Acho que meio quilo só já vai dar. Vou colocar ali na bancada e vou bater. Agora a gente faz assim, vai mexendo aqui até ficar no ponto. Na hora que ele começa a clarear, está na hora da gente colocar lá na bancada. Tem que ter força. Vamos mexendo. Marina, pode filmar aí o tempo todo que a gente vai mostrar aqui o tempo real mesmo que gasta. Quando a gente faz, coloca o amendoim no ponto certinho e é rápido aqui. Aqui é assim, não pode ficar mole, mas se a gente demorar também passa do ponto. Isso aqui é prática. Olha, já está endurecendo, pessoal. Olha só, esse aqui está muito rápido. Olha, bati demais. Olha como ele já está secando. Eu vou ter que voltar com ele para o fogo um pouquinho. Olha, ele já endureceu todo aqui dentro da panela. Olha que difícil ficar gravando e fazendo, né? Vou voltar com ele ali para o fogo e vai derreter de novo. Olha só, pessoal. Agora vai dar para me tirar, porque quando esfria muito rápido, a gente não consegue tirar da panela. Aí, se acontecer aí com vocês, ó, vocês fazem isso. Volta aqui um pouquinho, que aí ele vai derreter de novo para a gente conseguir tirar as pulveradas. Eu, normalmente, consigo fazer direitinho, mas como a gente está gravando e tem que ser tudo rapidinho, aí ele esfriou rápido demais. Bom que a gente erra aqui para vocês aprenderem não errar aí, hein? Eu gosto quando ele fica bonitão, quando ele dá o ponto certinho, o nome fica lindo demais. Pessoal, ficou gostoso demais da conta. Está difícil gravar o fim do vídeo, porque eu estou aqui, ó, só beliscando esses pedacinhos que fica assim, que está mais frio. Mostra aqui, Marina. Não ficou tão lindo, mas está gostoso demais. Me fala aí nos comentários se vocês vão fazer, se vocês gostam de pé de moleque. Me conta aí, conta para a Marina, né? Eu estou aqui achando que eu estou aí no meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz! Tchau, tchau!